A gente também mostra que a capital convive com problemas. Um deles é o crescente número de imóveis abandonados que poderiam servir como unidade de saúde e até maladia. É o que você vai ver agora na reportagem especial de Rafael Marques. Desde que serviu como ponto para tratamento da Covid-19 até 2021, o local onde funcionava o Hospital Salvador ficou no centro de uma polêmica. Chegou a ser alvo de incêndio duas vezes, virou reduto de vândalos. Teve equipamentos e até janelas furtadas. O abandono tomou conta do local, que está desativado desde 2018. O local onde funcionava o Hospital Salvador deve ser transformado. De acordo com a Prefeitura, foi assinado o decreto de desapropriação do espaço, que tem mais de 4 mil metros quadrados. No local, após o acordo com os proprietários, deve funcionar uma nova unidade de saúde, voltada para mulheres e também crianças. A nossa meta é a nossa cidade do ano que vem. Por isso a opção de um prédio que já existe. O que vai definir se vai ser possível entregar ou não é agora, com esse decreto de utilidade pública, os engenheiros nos darem a segurança técnica e, se possível for, ano que vem a gente está entregando a cidade. O local onde funcionava o hospital vai ter um destino. Mas a situação contrasta com a de milhares de imóveis desocupados na capital. O principal foco é o centro histórico. No coração de Salvador, mais de 1.500 imóveis estão vazios, ociosos ou em estado de ruína. Mas esse retrato não é exclusivo do centro antigo. Na Cidade Baixa, na Orla e até nos arredores do miolo empresarial. Prédios residenciais, casarões antigos, cinemas, hotéis e até o antigo centro de convenções fazem parte desse leque. O centro de convenções foi erguido em 1979, mas desativado em 2016, depois de um desabamento. Na Barra, este hotel próximo ao Cristo está fechado desde 2014. Ao todo, são mais de 10 mil imóveis desocupados em Salvador. Dos mais de 2.600 casarões na região central, em torno de 2.400 têm algum grau de risco de desabamento, o que representa 91% deles. Desde 2001, a Lei de Manutenção Predial de Salvador obriga proprietários a fazerem manutenção nas edificações. Quando a lei não é cumprida, a responsabilidade da fiscalização é da CEDUR. O que é mais importante aqui é em relação também à responsabilidade civil e criminal, caso qualquer tipo de acidente ocorra, tanto do proprietário, e no caso das residências multiresidenciais, que são os prédios, o síndico. Para este professor e diretor da Sociedade Brasileira de Urbanismo, há falta de interesse do poder público em resolver a questão. Casarões abandonados poderiam tranquilamente ser requalificados e cumprir a sua função social destinados a restaurantes populares, cozinhas comunitárias, centros de habitação de interesse social. Ou seja, temos diversas pessoas vivendo em condições, em áreas de risco, por que não criar programas habitacionais nessas localidades que já são dotadas de toda uma rede de infraestrutura, serviço, transporte, para que essas pessoas fiquem aqui. O imóvel desocupado, mesmo em ruínas, é a porta de entrada para quem não tem para onde ir. Ao todo, oito espaços desocupados abrigam pelo menos 6 mil famílias na capital, segundo o Movimento Sem Teto de Salvador. A gente vai fazer as vasculhas na cidade, onde tem imóveis que não têm fim social. Segundo o levantamento feito pela Fundação João Pinheiro, Salvador tem um déficit habitacional de 100 mil imóveis, que poderiam, segundo o MSTS, servir de moradia, fazendo cumprir a Constituição Brasileira. Quando a gente ocupa, a comunidade abraça, a comunidade fica feliz, agradece mesmo, tal e etc., porque eles perceberam que ali acabou aquela criminalidade e teve uma função social de verdade. Que absurdo! 100 mil imóveis abandonados. Aponto para Bruno Reis, hein? Aponto para Bruno Reis, prefeito, transformando aí o Hospital Salvador, que foi sucateado, certo? Numa maternidade municipal. É isso aí que a gente quer. Tanto imóvel abandonado, que poderia ser, além de residência, posto de saúde que falta, escola que falta, aquele hotel da Barra abandonado. Isso é uma vergonha. Os cintos convenções, aquele cacete armado, a verdade é esse abandonado também. Quer dizer, São Rafael Marques acaba de denunciar 100 mil imóveis abandonados na capital da Bahia, podendo se transformar num programa bom de habitação. A moradia é um problemaço que a gente denuncia o tempo todo. Ao lado disso, você tem imóveis, como este mostrado na reportagem, totalmente abandonados, correndo risco, inclusive, de desabar. Ainda tem isso. Olha aí o centro de convenções. Aquele hotel da Barra, outros prédios, outros casarões históricos, num abandono. Por isso, eu repito, ponto para o prefeito, com relação ao Hospital Salvador, que sirva de exemplo esse hotel. Abandonado. O que é isso? Que sirva de exemplo também para que outros imóveis venham a ser recuperados e utilizados da maneira correta.